Falando em Botafogo, Wilson Gotardo está ao lado de Fred Caldeira, o homem que responde pelo futebol do Botafogo e pode trazer aí detalhes importantes, falando em 2015, até o assunto Jefferson aí que a Mariana Fontes levantou. Você tá no engenhão, né, Fred Caldeira? Boa noite. Exatamente, muito boa noite, Jorge Igor, Mariana Fontes e amigo ligado aqui no Caderno de Esportes. O Wilson Gotardo, gerente de futebol do Botafogo, teve a gentileza de nos atender aqui ao vivo agora na programação do Esporte Interativo. Gotardo, você que é um cara que tem uma história muito forte ligada ao Botafogo como atleta e agora como dirigente, como que você acompanhou de perto esse rebaixamento da equipe? Como que foi pra você, como eu disse, um cara que tem uma história tão forte com o clube, acompanhar esse tom de perto? É um momento único na minha vida, né? Hoje eu tenho uma cicatriz aqui no meu coração, a cicatriz porque já a ferida, ela que fechou, né? Porque a vida segue e você não pode ficar lamentando. E essa cicatriz vai ficar pro resto da minha vida, né? Eu toco nela e percebo que fiz parte desse grupo, mas ao mesmo tempo eu tenho coragem e tenho motivação pra continuar minha vida profissional no Botafogo. Enfim, de uma forma geral, né? E foi um momento triste, né? Lamentar de muitas situações que ocorreram, mas eu sempre fui muito transparente nas minhas colocações, nas minhas ideias, né? Então tem esse outro lado que me conforta. Costuma-se dizer que na fórmula de pontos corridos o título às vezes cai no colo de alguém por acaso, mas o rebaixamento não. O rebaixamento quase sempre, ele é justo. Você acha que o Botafogo trilhou realmente o caminho do rebaixamento? Não foi por acaso esse fim de brasileiro pro Botafogo? Eu acho que as últimas sete ou oito equipes, né? Na tabela, elas fizeram por onde pra passar esse sufoco todo na competição, né? O Botafogo errou um pouquinho mais, né? Chances que nós tivemos pra tentar sair, e tivemos chances, não conseguimos, né? Então é justo. Temos que reconhecer que é justo. Independente de... Você nunca me viu reclamando de erros de arbitragem, porque isso também acontece com o adversário, né? Independente desses erros, algumas falhas individuais, né? Que acontecem pela profissão, nós erramos um bocado. Então é justo. Uma questão do título de ser campeão também é meio que merecida, porque estruturalmente um elenco forte é sério o candidato a ser campeão, né? Numa outra formatação de campeonato, como o mata-mata, isso dá chance pra alguém não tão qualificado ser campeão. Talvez seja um pouco mais emocionante, ou injusto, mas emocionante, né? Que às vezes você tem uma cota, uma receita fantástica mensal, né? E nem sempre será campeão. Dá uma possibilidade pra um time de menor expressão, ou menos favorecido economicamente, buscar esse título. Botafogo, você disse que se sente seguro pra seguir o seu trabalho aqui no Botafogo. Houve agora uma troca de gestão. O Carlos Eduardo Pereira acabou de assumir o Botafogo pelo próximo triênio. Qual é a sua vontade? É de ficar? Já teve um contato com a nova diretoria sobre a permanência pra 2015? Porque 2015 já começou pro Botafogo, né? É, já começou. Mas isso é um início entre eles, basicamente, né? Que eles estão agora se aprofundando na situação real do Botafogo, levantando mais alguns temas, mais alguns assuntos, né? Que precisam de solução o mais rápido possível. E a questão futebol, penso eu que ficará mesmo pra semana que vem, que é após o último jogo. Dos 35 jogadores desse elenco, o Gotardo, 19 têm seus contratos se encerrando no fim desse mês. O Jefferson tem o contrato se encerrando só no fim do ano que vem, mas tem a questão de ficar, não ficar, vai embora. Eu sei que essa parte é com a nova diretoria agora, não se sabe. Você não tem muito controle sobre renovação ou não de contato, pelo menos por enquanto. Mas você que já foi ex-jogador, como que é esse sentimento de incerteza no fim de uma temporada pra um atleta, esses que estão aqui no Botafogo, e você tá acompanhando de perto como gerente de futebol? É, eu já passei por isso também, né? Final da temporada e acabou o ciclo, né? Isso também é normal. Não é muito agradável, não, tá? Muito agradável, porque às vezes existe até a ingratidão da equipe diretiva, né? Tem que entender que as dificuldades são grandes, mas existe o lado humano, né? Pelo menos um aperto de mão, muito obrigado, né? Eu penso assim, como pessoa e depois como dirigente. Agora, as opções serão escolhidas ao longo dessa semana, desse resto de ano, né? Pra iniciar o processo de 2015. Quem tem contrato até o meio do ano, alguns estão retornando do empréstimo, né? O caso do Sassá, provavelmente o Gilberto, o Lima, né? Alguns estarão retornando e outros que têm contrato até o final do ano, que é o caso do Jefferson. Eu penso que tudo é conversado, né? O Jefferson é um ídolo. Eu nunca fiz nenhum contra-argumento a isso, né? Reconheço a idolatria que existe perante a torcida. E entendo que é importante pro Botafogo a sua permanência. Mas existem também as questões financeiras do clube, né? Economicamente, eu não tenho acesso nas finanças do clube. Mas como um diretor de futebol, eu posso ter acesso e devo ter acesso a contratos de atletas, a negociar contratos de atletas. Isso é normal. Quer dizer, eu pretendo implantar isso no Botafogo. Que é algo que eu cheguei e não pude fazer. Mas a partir da minha permanência, é lógico. Quando você tem alguma definição, alguma situação de grande porte, isso é definido com uma equipe de gestão ou preferencialmente com o presidente, que é o nosso regime presidencialista. Obrigado, Gotardo, pela atenção aqui ao Esporte Interativo, ao vivo. Como ele mesmo disse, uma das poucas figuras aqui no Botafogo que realmente respondem à responsabilidade que o cargo tem. O Botafogo que, nesse domingo, enfrenta o Atlético Mineiro em Brasília, no estádio Mané Garrinte. Um jogo que não vale nada para ambas as equipes. Então, um jogo só para cumprir tabela. A equipe ainda tem no Rio de Janeiro amanhã, na sexta-feira. No sábado, viaja para Brasília para esse compromisso. Esse clima é de incerteza, né, Jorge Igor? Em relação aos 19 dos 35 atletas que ainda estão no Botafogo, ao próprio Wilson Gotardo e também ao técnico Wagner Mancini. Ninguém sabe se fica para 2015. Isso é assunto para o novo presidente Carlos Eduardo Pereira. Jorge Igor, Mariana Fontes. Tá certo, Fred. A tendência é que pouquíssimos fiquem. E eu não consigo sequer fazer uma avaliação do trabalho do Wilson Gotardo até aqui. Porque o caos administrativo era tão grande no Botafogo que ele sequer conseguiu desenvolver um trabalho com começo, meio e fim. Então, era um incêndio para pagar por dia. Mesma coisa o Wagner Mancini. Difícil fazer qualquer avaliação. E foi um pouco acionado também. O clube não tinha tanto dinheiro, né? É, então. E sobre o caso Jefferson. O mundo do futebol é um pouco diferente. Ele é um mundo à parte. Eu entendo toda a idolatria que os botafoguenses têm pelo Jefferson. Mas vamos raciocinar aqui. O Jefferson tem contrato até dezembro de 2015, certo? Certo. Ele tem que cumprir mais um ano de contrato, gente. Qual é a dúvida? Ele tem mais um ano de contrato. Ele tem que jogar o ano que vem pelo Botafogo. Ou ele recinde, paga multa recisória, arruma um clube para pagar. É outra história. Mas ele tem mais. Só para lembrar. Ele está falando não sei se fico, não sei se não fico. Só para lembrar. Ele tem mais um ano de contrato, tá bom? Eu, hein? Os caras têm um ano de contrato. Não sei se eu fico, se eu não fico. Então rasga o contrato, ué. Ora, bosta. É, é, é.